E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e hoje trago pra vocês Aero Fighters 2 ou Sonic Wings 2, beleza? Pra zerar, a versão do arcade, esse jogo é bem legal, botei a dificuldade de 8 pra ficar mais animado, pelo menos. E esse jogo foi sugestão do Nelson Balau, beleza? Vamos embora, botar uma fichinha aqui, que hoje vai ser muita ficha que a gente vai gastar, beleza? Seguinte, eu não sei exatamente a história dos Aero Fighters da vida, mas tem uns personagens que tiveram umas mudanças aqui. Eu joguei o primeiro do Super Nintendo, vai ter um card em algum lugar aqui. E esse robô, na verdade, é o cara do Super Nintendo, só que é só com a cabeça, né? Tem um ninjinha que esses dois são do Super Nintendo, esse cara é o da França do Super Nintendo também, mas eu vou jogar com o Golfinho. Porque eu lembro de jogar um jogo que tinha um Golfinho no arcade, não sei qual era, se era o 2 ou o 3. E apesar que eu não jogava muito com o Golfinho, mas isso me marcou, pô, Golfinho não é? Um jato tá maluco? Então vamos com o Golfinho pra ver se ele é bom mesmo. Vamos embora. Basicão do Aero Fighters, vamos botar uma tira. O outro é o especial, aquelas bombas ali. Esse dois, diferente do primeiro, o pessoal não liga muito pra onde tá. Aqui a gente tá no Japão e tal. No primeiro a galera meio que defende o lugar que está. Aqui todo mundo vai na mesma fase e pronto, tá? Deixa eu ver esse bicho aqui pra trocar uma bomba, beleza? E... caramba, é um jogo bem gostosinho mesmo, porque eu vou estar morrendo bastante também. E eu vou fazer só o primeiro looping, beleza? Porque o jogo tem dois loopings. Dois... é, tem dois loops. Só que o segundo é basicamente a mesma coisa, só que é um pouco mais difícil. Acho que não vale tanto não. Melhor assim mesmo. Toma. Ó, essas bolinhas são massa demais, porque elas bloqueiam tiros, cara. É difícil saber um tiro que vai pegar pra bloquear, mas tudo bem. Fazer um upgradezinho aqui. E agora o clássico, o raio no meio do negócio. Eu acho que esse raio não destrói, mas eu não confio não. Quando o super inteiro mata. Pronto. Esse bichinho aqui, se tudo der certo, eu não preciso nem usar o especial. Mas... Ó, o tiro também tem uns downgrades também. Isso é... Você vai tirando muito, ele vai gastando. Sei lá. O especial do... Nossa, quase que eu tomo. O especial do golfinho... É, tem pra matar sem usar o especial. O especial do golfinho, ele... Assim que você usa, ele fica invencível. E depois sai, tipo, um raio da tela, você vai... Aí destrói todos os tiros que tiver também. Estados Unidos. Vamos lá, liberdade. Eu vou ter dificuldade de 8, porque... Como eu vou gastar muita ficha mesmo, pelo menos... Nossa, os caras vêm de baixo. Pelo menos, fica uns tiros mais rápidos, sei lá. Um pouco mais animado, né. Mas, ó. Pena fazer nem morrer. Isso é estranho. Então, vamos embora. Então, o segundo... Ah, mas aí você pensa... Pô, Jebis, mas o segundo ciclo não tem o final verdadeiro? Não. Na verdade, o final verdadeiro é no primeiro mesmo. Ele faz o final do jogo. Ó, me assustei aqui. É o final do jogo. Pô, aí, zera. Pronto, acabou. Faz o finalzinho do personagem e tal. Aí você faz o segundo loop. No final vai aparecer só um congratulations pro personagem de Tibi Mode. Que é aquele modo pequenininho, tá ligado? Que é o personagem pequenininho. Deixa eu dar uma... Uma animada aqui pra melhorar o vio. Opa. Ó, você viu. De alguma forma me protegeu aqui as balas, ó. É que eu preciso pegar logo esse negócio, senão eles somem. Ó, upgrade... Downgrade aqui, beleza? Ó. Muita coisa parece que é sorte, mas é o... A outra bala me ajudando, sabe? Nunca é bom ficar num canto sem poder esquivar. Calma. Deixa os bracinhos, os bracinhos. A velha é do meio, né? Ó, ia pegar em mim. Tem um reflexo... Aí. Boa. Morri ainda não, morri ainda não. Tão boa ainda. Espero que eles não brincam com a minha cara. Aqui é um bônus. Achei legal o bônus. É bom pra você recuperar os tiros, tá ligado? Só o que pegar, né? Pegar, tem que pegar. Pegar muito ponto e tudo mais. Não sei se tem alguma coisa pra destruir todos. Mas eu gosto mais de pegar os peças, sabe? Eles não atiram também. Essa parte lembra um jogo de Master System. De... 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 Helicóptero. Mas eu não tô lembrando agora exato a medida do jogo. Então deixa pra lá. Bora lá, fase 4. Sempre que eu tenho esses bichão grande, normalmente é coisa boa. Ó, já não tenho bomba mais. Então... Agora o perigo tá... Tá contando, cara. Tá contando. Pra desviar o máximo que eu puder. Normalmente os inimigos atiram pra onde eu tô. Tirando essa javezinha. Mas normalmente atira pra onde eu tô. Então... É bom... Ir no caminho inverso, né? Ó. Não tornando. Ó, esse daí não. Esse daí já é maluco. Foi. Beleza. Sou fora, sou good, sou guardado. Por enquanto tudo bem. Por enquanto tudo bem. Por enquanto tá bom. Outra aqui. E normalmente o padrão é o pessoal ficar pensando antes, né? Ah, e o negócio do looping lá. Porque eu... É o jogo que eu falei, né? Porque eu fico esquecendo. Aparece o modo time e tal. E depois aparece crédito. Só. Aí eu fico... É. E é basicamente as mesmas fases. Só que tipo... Os caras tão mais nervosos, né? Tão treinando mais. Essas coisas. Mas não... Nada muito diferente, não. Finalmente eu tenho meu tiro de volta. Meu tiro assim. Meu poder, né? Porque o tiro eu não tenho mais. Os caras de tiro e meu tiro. Beleza. Bombinha. Me dê um tiro. Vá. Que agora é chefe. Oxe. Tá de sacanagem. Pô. Vou com o chefe sem bala. Vamos lá. Agora são duas navezinhas. Os primeiros tiros delas são até fáceis. Mas depois quando as duas juntas é difícil você... Entender. Já? Já juntou as duas? Não, beleza, beleza. Tô bem, tô bem. Opa. Ia pegar em mim agora. Se eu estiver lá de baixo logo. Olha o estilo doido. Olha o estilo doido. Foi um, ó. Não sei se ela fica mais maluca. Ah! Foi. So far, so good, so what, né? Por enquanto tudo bem. Eu morri uma vida, só que eu ganho outra. Um 200 mil ganha uma vida. Eu não sei se a cara 200 mil ganha vida. Mas um 200 ganha. Eu sempre gosto de configurar algumas coisas no Arcadia, né? Tem um modo que você configura pra ter mais vidas e tal. Mas eu gosto de deixar o padrão nisso. Só aumenta o nível mesmo pra... Pelo menos ficar um pouquinho, né? Exigir um pouquinho mais e quem sabe... Sirva de treino pra algum jogo de nave que eu pegar de console mesmo, né? Porque aí eu controlo... O... O... Coisa não vai ser infinito. E vai exigir mais de mim. Porque jogo de nave é um dos meus fracos, sabe? Eu não consigo jogar tão bem. Eu sempre morro muito. Eu não tenho reflexo muito bom. Eu sou mais de decorar o jogo e pronto. E nave, você sabe que não é assim. Na nave, você tem que ter um reflexo bom. Ó. Morri. Tem um reflexo legal. Que incensa. A pior coisa é você morrer. E você gastar os tiros, tá ligado? Gastar não. Desculpa. Ah, é isso que aconteceu. É você desperdiçar os tiros. Isso é a pior coisa. Eu desperdiçei os tiros. As bombas que eu tinha. Até triste. Tá. O tiro amarelo, você dá pra destruir. O outro, não. Oba. Oba. Vai economizar o máximo possível. Ó. Segurei bem até. Opa. Calma. Toma. A maioria do personagem... O pessoal joga com ninja mesmo. O tiro já é muito massa. E o tiro dele é muito bom também. É, não deu agora. Primeira ficha. Mas ó. O Fzinho já tá detonando. O Fzinho já chamou na xinxa. Toma. Já chamou na xinxa o Fzinho. Fiquei aqui atrás pra me proteger. Com o fio. Toma, trenzinho desgraçado. Quero peixe. O golfe tá maluco. Vamos lá, peixinho. Epa. Oxi. Quase me pega aqui. Ué. O problema no jogo de nave? Ganância. Você querer pegar as coisas. E você não ter segurança do que é que vai acontecer. Onde é que estão os inimigos. Olha a bala, meu irmão. Olha a bala com medo. Uff. A fase ainda tá... Ainda tá aliviando. Daqui a pouco ela pesa. Daqui a pouco ela pesa. O que eu acho massa nos Iron Fighters da vida... É porque as fases não são muito longas. Então você sempre tá com um ambiente novo, sabe? Visual novo e tal. Isso não cansa. Porque as vezes um jogo de map ou um jogo de nave... Ele termina cansando por causa disso. Porque fica mesmice durante muito tempo. E se estica aí. E agora? Opa. Opa. Slowdown benéfico ali. Licença. Aproveitei a invenciabilidade, né? Agora acho que ele não atreve mais não. Eita, meu Deus. Essa foi triste, viu? Essa foi triste. Ah, vai o meu continuo daqui a pouco. Não vai não. Não é assim não. Tem que brincar, não. Não veio um upgrade, né? Percebeu isso? Não veio upgrade não, pô. Não veio upgrade não. Os caras não... Ah, agora. É, agora que tu vem, né? Animal. Tá. Eu tenho que... Tenho que... Mas cuidado com essas bombas aqui. Só o medo. E isso não é o chefe. O chefe é isso aqui. Vamos ver o helicópterozinho. Tá, rapazinho pequeno, né? Beleza? Vamos ver esse motorzinho aqui. Animal. Ah, meu Deus. Cara, vou tacar logo os poderes, ó. Porque o jogo não tá aliviando, não. Vai. Vocês, vocês... Não façam isso comigo. Agora é a parte final do chefe, né? Tem uma coisa lá atrás também. Teoricamente, às vezes fica melhor se eu destruir as coisas. Pra elas pararem de atirar. O negócio aqui, às vezes, é difícil, escrito. Você mirar na coisa certa, né? E, às vezes, tá o tiro que você consegue entender a velocidade dele. De repente, tá agora, que nem agora. Tiro maluco. Você vai fazer o quê? Agora foi. Tem até uma coisa ali atrás, mas o jogo meio que esquece. Ainda bem, né? Aí a gente passa. Nunca estive tão longe de casa. É, eu também não. Olha, esse é o... Esse é aquele bonus que não é mais bonus, não. Olha, bagaceira, cara. De bonus é esse. Tá louco, cara. Deixa eu pegar o Zef, meu irmão. Calma, pô. Calma, pô. Calma, pô. Os Zef, pô. Não, não é bom. Não é bom. O Zefzinho... Errei. Não posso deixar o Magic ser destruído. É muito engraçado que eles falam isso, mas na verdade ele destrói a cidade toda, né? A gente salva destruindo. É tipo super-herói. Super-herói só salva a cidade destruindo. Não existe outra forma. Não, peraí, pô. Que folha é essa? Agora não deu porque... Eu não pude usar o especial a tempo. Tem um tempinho pra você usar de novo. Pode ser seguido. Eu acho que tem que esperar o rastro passar, sei lá. Beleza. Ó, agora você vê que a velocidade já tá bem... Bem punk, né? Ó, dá até um slowdown de tanta coisa que tá acontecendo. Não, ó. Aqui não dá, não. Beleza. Dá pelo menos. Não é chefe ainda. Max! Por que não, né? Sai, por favor, licença, amiguinho. Obrigado. Deixar o P pra pegar depois, né? Com licença. Beleza. Pegar esse B que já tava há muito tempo. Porque no primeiro Iron Fighters, pelo menos, se ele ficar rodando muito, ele vai embora, pê. Na hora que ele some, sai da terra. Eu não quero deixar isso acontecer, não. Vai apagar cera. Vai apagar cera. Chefe. Beleza. Vamos lá. Esse chefe aqui tem... Agora vamos subir o México, né? Vamos lá. A gente começa daqui, a primeira parte. Vamos. Vem, 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 vem. Meu Deus, eu fui... É a ganância, a ganância. A ganância, a ganância. Esse aqui no meio dá até pra esquivar. O primeiro você fica aqui no meio, mas o segundo é que é mais chave. Mas agora já era. Agora já era a parte fácil. Agora vai ser a difícil. Pô, aqui estive um lado, pelo menos. É. Oh! O olho. Calma. Illuminati. É o dourado. Tá pro inferno lá. É. Deve tá bom. Seu chapéuzinho tá bom, rapaz. Reclame não. Meu Deus, por que não, né? Claro. Isso. Eu usei o especial. Jura você. Jura você. Vou tá morrendo de propósito. Agora eu usei. Porque às vezes o dedo vai mais lento, sei lá. Na verdade eu acho que a bala que tá mais rápida. A bala tá nervosa. Meu Deus, cara. Eu usei. Puxa. Eu vou usar antes, então. Não tá roubando. Não tô bem roubando aqui, ó. Toma. Vem antes. Pra compensar. Vou ficar perto dessa bolinha aqui pra conseguir me defender, né? É. 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 É porque é muito rápido, velho. Não vai não. Chefe. É. 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 É que aqui o cara tem que ir numa ordem certinha do que... Toma. Calma. É só desviar ali, mas eu me assustei. É. Uma graseira muito é... É tome ficha, tome ficha, tome ficha. Rapaz. Vai não. Toma. Vai explodir por dentro. Desgraçado. É. Última fase. Essa última fase aqui tem uma gracinha. Essas bolinhas só tiram pra baixo. É. Essas bolinhas só tiram pra baixo. Então dá pra... Prever. O que elas vão fazer. O problema é... Se você perder todos os continuos, você volta... Começa a dela de novo. É a última fase, né? É que nem o outro Aero Fighters. Fique com mais cuidado. Mas... Vamos confiar que com essa vida a gente vai ganhar, né? Ó. Bicho por baixo já. Danado, né? Ó os outros. Ó os outros. Ó os outros. Ó os outros. Não vem mais upgrade, né? Agora chefe. Ou não. Pera aí. Ai, droga. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó o medo, ó o medo. Vamos lá. Ih! Ih! O que é isso, seu bicho? Roubando. Toma. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos os dois. Vamos lá. É os dois, rapaz. Receba. Receba. Toma. Não quero saber de você, não. E chefe, no caso, varia. Mas agora é a outra parte. Quero com o riem agora. Vamos lá. Na verdade eu não escolhi o riem não, mas na confusão também escolher. Eita, perdi a látua que eu queria. Que era a minha, né? Minha principal. Pronto. Bora, chefe. Essa parte é a minha já do vinhete. Mas é isso aí, meus amizados. Vamos pro último chefe. Vai ser só esse primeiro loop mesmo. Mas fale se vocês já jogaram esse jogo no fliperama. Se vocês já zeraram com uma ficha só. Porque tem muita gente que é profissional aí nos comentários. Os caras jogam muito bem. Então vamos lá. Toma. 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 Pera aí. Vai não. Fiquei na doideira, rapaz. Agora você tá apelando. Agora eu sinto que você tá apelando. É difícil tentar desviar com os dois. Tentando só com um, né? Vixi. Zerei. Deixa eu desabotar outra ficha pro menino, pelo menos. Pra fazer o final dos dois, né? O coitado ajudou, né? O coitado ajudou. Aqui tem um monte de final, tá? Mas amizades, ó. Tá aparecendo aqui o nome dos membros do YouTube e membros da Twitch. Vai passar rápido aqui. Valeu todo mundo pela presença. E... Sugiram jogos que o próximo pode ser o seu. Beleza? Me sigam no Instagram e... É, o NGK aí a gente salvou, né? Nadando. Até mais.